Terra Papagale, José Roberto Toreiro e Marcos Aurélios Pimenta Parte 1 Agradecimento a meus dentes Os escritores dos tempos de agora fazem os mais diferentes agradecimentos na abertura de seus livros. Há os que se curvam aos reis pelo soldo que os mantém no ósseo, os que reconhecem a importância de suas esposas por lhe trazerem vinho nas noites frias e os que louvam aos deuses de Abraão, Isaac e Jacó pela criação do mundo, sem o qual, reconhecem muito sensatamente, não teriam muito do que falar. Eu, porém, como estou a escrever uma carta e não livro, agradeço apenas a esta dúzia de marfins amarelados que ainda se prendem à minha gengiva, feitos para sorrir às senhoras, arrancar as rolhas das garrafas, morder os inimigos e rasgar a carne, de modo que sem eles não procriaríamos, não beberíamos, lutaríamos pior e morreríamos de fome. Aos dentes, fiéis companheiros, devo minha demora neste mundo, pois bem penso que a vida é tão somente um susto entre o nascer e o morrer, e às vezes, para largar o caminho entre o berço e a cova, vale mais o afiado canino que a aguda filosofia. Humilde e dedicatória ao conde de Ourique Santo Eornufo disse que o homem é o mais faminto de todos os seres que andam sobre a terra, pois não possui apenas a fome da boca, que sacia com carnes e frutos da terra, mas muitas outras, cada uma vinda de uma parte do corpo. Dos ouvidos vem a fome de música, dos olhos a de belas paisagens, do nariz a de bons cheiros, do cano a das mulheres, da mente a de sabedoria, e da alma a de Deus. Caso seja isto verdade, Senhor Conde, esses meus escritos esperam saciar ao menos três de vossas fomes. A primeira e mais importante será a fome de Deus, pois aqui tereis provas da grande bendição que cai sobre aqueles que creem na sua força e no seu poder, armas tão necessárias como a faca e a espada para quem teve a desgraça de passar por confins tão ferozes quanto desconhecidos. A segunda será a fome dos olhos. É certo que não haverá neste livro nenhum desenho, mapa ou mesmo rabisco, mas usando minhas palavras como pincel, pintarei alguns homens, vários animais e uns tantos costumes de ultramar. Por fim, espero ainda fartar a fome da vossa mente, que com certeza muito anseia pelas singularidades do mundo e pelas novidades dos povos, e digo que não nos vos servireis cabidas, mentiras e gigantescos exageros, como fazem alguns escritores pensando em tirar dinheiro de tolos. Mas antes, alimentarei vossa mente com fatos verdadeiros que, por serem reais, nos atiçam mais a curiosidade que a mais fantástica das lendas. Antes de encerrar-me, sinto-me ainda na obrigação de citar outra vez o grande Irnufo, que disse que os erros são tragédia para quem os comete e comédia para quem deles ouve falar. Portanto, ride das minhas aflições e aprendei com elas. Do humilde servidor e criado que beija vossas nobres mãos e augustos pés, desta vila de Buenos Aires, hoje, 17 de abril da era do Senhor, de 1536, Cosme Fernandes, dito bacharel. Dos ventos que me levaram a Lisboa, começo por dizer, Sr. Conde, que meu pai chamava-se Melchizedek e minha mãe Raquel. Os dois serviram no castelo do Barão de Marbela, onde foram leais servos. Meu pai e disso dão fé aos livros dos feitos notáveis. Até mesmo perdeu uma perna na batalha de Torremolinos contra a malvadíssima gente mourisca. Nesse combate, feriu de morte a 17 janízaros, mostrando-se valente como um tigre para preservar a vida desse nobre que, mui sabiamente, escondera-se num barril. Como reconhecimento por tal prova de valor, deu de tubarão a meu pai a soma de 6 contos e 500 réis. E ele, com este óbulo, meteu-se no comércio de noz, moscada, pimenta e demais temperos das índias. Os negócios começaram bem, seguiram melhor e prosperaram de tal modo que aquela cidade ficou pequena e nela não cabia mais os seus desejos. Daí vê-se, caro conde, que pouco pode o homem contra o apetite de sua cobiça, pois se nada tem, dá graças a Deus por umas migalhas de pão. Porém, se tem as migalhas, passa a desejar também uma sardinha frita. Então, se ganha a sardinha, isso já não lhe basta e ele quer agora um belo bacalhau cozido. E se Deus é servido, se lhe der o bacalhau, passa a achar isso pouco e sua barriga não se contentará com menos do que uma baleia temperada com o melhor dos azeites. Assim foi, e a fome da prosperidade fez nascer no seu coração a vontade de mudar-se de Marbella para Portugal. Arranjaram-se as coisas e partiram no ano de Nosso Senhor de 1480, chegando a Lisboa no mês de setembro. O Senhor que tudo governa fez com que minha boa mãe desse minha luz antes de chegarmos ao porto. Como que predizendo que meus dias estariam ligados ao mar e a seus perigos. Sendo meus pais judeus e sendo aquela gente pouco amável com os filhos de Moisés, tomaram por bem adotar a fé cristã e batizaram-me, ainda no convés, com o nome de Cosme Fernandes. Fui uma criança gorda que mamava até a última gota do leite dos peitos de minha mãe. Meu pai, quando via sua freguidão com que eu me abraçava e sugava o seio materno, dizia Este há de ser glutão ou devasso. Além de bom profeta, era meu pai bom comerciante. Aos estrangeiros vendia especiarias, marfim e açúcar da madeira. Para os portugueses, porcelanas, estofos, brocados, veludos e tapeçarias, pelas quais davam mais do que traziam na bolsa. E por isso, viviam pagando juros de suas dívidas. Era coisa de ver, Senhor, como as mulheres morriam por uns panos só porque meu pai lhes dizia que assim era o gosto em castela. Ou que com esses tecidos se vestiam as damas do grão-vizir. Grandes riquezas juntou e logo pôde comprar um sobrado na rua nova com um alpendre, salão, três câmeras de dormir, um oratório e uma casinha de mijar. Acontece que quem semeia o trigo da vitória nunca deixa de colher o joio da inveja. E assim foi conosco. Com o nosso bom estado, se afligiram alguns portugueses e começaram a dar notícias por toda a ribeira de que guardávamos o sábado e recitávamos orações judaicas. Nada se provou contra nós, porém, vai tão desconcertar desse mundo que o juízo da calúnia é às vezes mais poderoso que a sentença da lei. E mesmo achados inocentes, éramos culpados perante o tribunal da opinião. Para calar a boca dos maldizentes, foi necessária uma atitude que comprovasse nosso abraço à fé cristã. E é aqui que entro na história, Senhor, pois meu pai, para provar a sinceridade da nossa crença em Jesus, decidiu fazer-me clérigo. Em que conto sete anos de minha mocidade? Fui, então, com a idade de doze anos, enviado para o mosteiro de Bismela. Digo, em honra à virtude, que se não era verdade que praticávamos ritos judaicos, não era mentira que nada falávamos de Deus em nossa casa. Porém, sendo criança, não me custou aprender as santas lições, principalmente por serem povoadas de boas histórias. O melhor de uma religião são as suas fábulas e, na Escritura Sagrada, encontrei homens alados, buos falantes, histórias de vastas cabeleiras, cidades incendiadas, milagres, apedrejamentos, muitos assassinatos e não poucas histórias de amor e traição, de forma que não me foi difícil abraçar a fé cristã. Como estava entre os beneditinos, havia ainda abundância de cantos e livros, o que eu muito apreciava. Tinham, esses padres, uma grandíssima biblioteca onde gastei sete anos a ler vidas de santos, histórias de guerras e livros de filosofia, como os de santo Ernufo. Só não morria de amores pelas aulas de latim, pois todo o gosto que eu tinha em ler perdia-se nas leis da gramática. Pensai, caro conde, nas carnes e no esqueleto de uma mulher. As carnes queremos abraçar e conhecer por inteiro, mas o esqueleto que sustenta e dá fome ao corpo nos dá tanto pavor e aflição que jamais queremos vê-lo. Pois a gramática nada mais é que um esqueleto e suas aulas para mim eram um castigo que começava nos ouvidos com as declinações e terminava nas mãos com as pancadas. De como aprendi a primeira de todas as línguas. A boa alma que nos ensinava latim era o mestre videira ou melhor, magister videira como ele fazia questão de ser chamado. Tinha setenta anos e além de gramatista era o confessor de uma nobre família que morava três léguas ao norte do nosso mosteiro. Todas as semanas ia ele e até essa gente absolvê-la de seus pecados e era do seu costume fazer de almocreve o melhor estudante de sua disciplina. Aconteceu, senhor, que naquele mês de agosto do ano de 1499 Deus foi servido de dar-me o cobiçado prêmio. Devo, porém, pela minha natural honestidade e pela sinceridade deste depoimento declarar que não aprendi repentinamente a língua de Virgílio. Na verdade, como não confiasse nas virtudes da memória, passei a copiar as desinências numa folha com letra miúda e colocá-la no capuz, servindo-me com descrição desse bilhete nas salatinas. Dessa forma, ficou-me o latim em a cabeça, se não por dentro, ao menos por cima, e assim consegui a boa recompensa daquele passeio. A caminhada levou quatro horas e foi toda de sofrimentos e provações. Não pelo caminho, que era sem grandes escaladas ou terrenos pedregosos, mas pelo magister videira, que reclamava do frio e do calor, das subidas e das descidas, da sede e do gosto da água dos riachos. Porém, mais que tudo, queixava-se dos alunos pouco estudiosos, dizendo que nem todos eram como eu. A essa reclamação lhe respondi O que quer dizer A quem os deuses odeiam fazem-nos, professor. Acho que ri, e ele também, mas, como não tinha dentes, pode ter sido apenas que eu quisesse entender assim. Chegando ao castelo, que não era dos maiores, como um pátio interno modesto e uma capela muito simples, mas de servideira resomissa, e eu ajudei nas funções. Sua pregação versou sobre os sete pecados, dos quais, mal sabia eu, ainda cometeria naquele dia. O primeiro foi logo depois da missa, quando fomos almoçar com aquela família. A comida foi variada e farta, o que era grande júbilo para quem vivia de pães, azeites e sardinhas. Tanto que, por mais que tentasse, não pude conter a gula. O repasto foi o segundo melhor que já passou pela minha humilde garganta. E uma prova disso é que dele não consegui esquecer, mesmo tendo-se passado tantos anos. Sopa de cogumelos, queijos de serpa, pães recheados com alho e pimenta, pato com alecrim, arroz com açafrão e um excelente e cheiroso vinho do Lamego. Para meu espanto, Magistra Videira, que era magro como um franciscano e, como já disse, tinha as gengivas calvas, também provou de tudo e muito e só parou de comer meia hora depois que já tínhamos terminado. Fiquei pensando que isso explicava o porquê dele fazer tamanha caminhada uma vez por semana. Não desejava apenas alimentar a fé daquela família, mas também a de seu estômago. Isso mostra, senhor, que nobres atitudes às vezes são frutos de desejos ordinários, embora muitas vezes tenha presenciado o lado contrário dessa verdade, com ações vis servindo as mais elevadas causas. Desses dois casos, haverá variados exemplos nesses papéis, porém, como dizem os retóricos, é errada a coisa por o comentário antes do fato. Falemos, então, do meu segundo pecado. Enquanto Magistra Videira ia ouvir as confissões da dona da casa, o senhor Fidalgo mandou que sua filha levasse-me até a cozinha a fim de me servir nos doces. Lá havia uma legião de compotas, todas tão bem adornadas e coloridas que era um regozijo para os olhos. Como já havia caído em tentação com os salgados, pensei que não havia mal em pecar mais com alguns doces. Desde que jejuasse depois, porque a religião ensina que há uma grande alegria pelo justo, mas maior alegria pelo pecador que se arrepende. Não soube, contudo, qual das compotas deveria provar. Se a de sidra mais asta, a de maçã mais suave, ou a de nêspera mais exótica. Enquanto comia um bocado de cada uma, percebi que a filha do conde olhava-me firmemente. Só então reparei que era fermosa, bem afigurada e que tinha os cabelos da cor da noite. Esse breve olhar para ela acendeu-me o lume da curiosidade e, sem saber o que dizer, resolvi perguntar seu nome. Chama-me Leonor e tenho 22 anos, mas preferia ter 100 e estar à espera da morte. Frente a essa afirmação exagerada e bem ao gosto das mulheres, dos jovens e mais ainda das jovens mulheres, não pude fazer outra coisa se não engasgar. Mas parece que ela entendeu meu pigarro como conta-me agora toda a sua vida, porque começou a falar desatadamente e numa carreira tão rápida que só a muito custo a conseguir entender. Minha história é muito desventurada e dói-me o peito a cada vez que nela penso, mas como sei que queres ouvi-la, vou contá-la para ti. Eu gostava muito de cavalos, meu pai também, e como não tenho irmão, ele levava-me todas as tardes a passear pelas cavalariças. Tu não podes imaginar a felicidade que era para mim estar no meio daqueles belos animais, ajudando na lida e montando. Até então, ele cuidava sozinho da cavalhada, mas como sofreu as dores de almohrans, contratou o moço para ajudá-lo. Chamava-se Diogo Ferrão e como eu amava os cavalos. E aconteceu o senhor conde que tão logo disse isso, ela ergueu um pouco mais a cabeça, calou-se por um instante e ficou a fitar-me, deixando-me em grande perturbação. Eu, muito embaraçado, apenas disse o que ela parecia entender como continua a contar a interessante história da tua vida. Os cabelos de Diogo eram negros, assim como os teus, os olhos verdes, assim como os teus. Essas são, senhor, as palavras tais como ela disse, porque tão certo que sois nascido de mulher, sempre tive os olhos muitíssimos pardos, as faces rosadas como as tuas e lábios vermelhos como os teus. E, dizendo isso, meteu os dedos sobre meus lábios, com o que estremeci. Nós ficávamos muito tempo juntos nas cavalariças e, por dividir o amor aos cavalos, multiplicou-se a estima que tínhamos um pelo outro e nos enamoramos. Ele pediu-me em casamento, mas meu pai, que me queria esposa de um velho fidalgo, disse que se fosse para ver sua filha casada com um cavalariço, preferia vê-la viúva. Mandou, então, que desse uma moedela de pausa em Diogo e o jogasse na estrada. Nunca mais ouvi nem tive notícias. Há de estar casado, eu sei que nem devia falar dessas coisas, ainda mais com um estranho como tu, mas é que te pareces tanto com ele que só de olhar para ti meu coração já dispara. Escuta. E ao dizer isso, senhor, ela pegou minha mão e me colocou sobre o seio esquerdo. Confesso que nada escutei, pois naquele instante era eu todo mão e nada ouvidos. Ficamos uma eternidade naquele arranjo, pensando bem, talvez tenham sido só uns poucos instantes, mas quando se trata de amores ou de guerras, quem é que entende de relógios? Enquanto minha mão continuava pousada naquele alvo monte, meus olhos encontraram os dela. Logo, compreendi que aquelas esmeraldas não eram de mortal, mas de serafim ou de qualquer outra criatura celeste, porque fui tomado de tamanho êxtase que, se pudesse, teria ficado ali os restantes anos de minha vida. Porém, minha mão, mesmo agarrada a tão macio fruto, começava a ficar dormente. Ela, então, levantou-se e me conduziu por estranhos e úmidos corredores, levando-me para o que parecia ser a dispensa do castelo. Lá, em meio ao perfume das frutas, despiu sua capa verde, sua opa verde de veludo, sua saia de seda, seus sapatos bicudos de cor do ovão preto, sua fraldilha de algodão. E depois, vendo que não conseguia mover-se, tirou meu hábito. Era aquela a primeira vez que contemplava uma mulher em pele e a cheia mais bela do que qualquer Vênus que já tivesse visto em quadros ou iluminuras. Todo meu corpo estava retezado, embora Equador, mais que os polos. Lianor não se importou com minha falta de ação e, como sabe a professora, ensinou-me as primeiras letras da mais antiga das línguas. Das juras de amor. O povo miúdo diz que há males que vêm para o bem, mas se tivesse a gente um pouco de miolos, diria também que há bens que vêm para o mal. Aqueles momentos, por exemplo, estão entre os mais ditosos e felizes da minha vida, mas lançaram-me uma terrível maldição que contarei daqui a pouco. Por hora, tornemos aquela dispensa onde, após termos ofendido a Deus, Lianor e eu deitamos-nos um nos braços do outro, nus como Adão e Eva. Estando a sós entre aquelas frutas e compotas que eram o nosso paraíso, sentimos-nos ainda mais unidos e juramos amor eterno. Peguei então nas suas mãos e perguntei se conservaria a fidelidade se nos separassem. E ela, beijando a cruz do colar, que era sua única veste, respondeu, Outros olhos não me verão, outras mãos não me tocarão. Depois, acariciando-me o rosto, perguntou se faria o mesmo. E eu, empunhando uma grandíssima faca que lá havia, respondi, Meu coração é teu. Se quiseres, arranco-o agora mesmo, pois de nada adiantará conservá-lo longe de ti. Confesso que tais palavras hoje me são exageradas e não parecem ter saído da minha boca. Mas assim é a mocidade e assim são os juramentos. Demos-nos então longos beijos e nos vestimos. Que vai da cozinha à cela? Voltando à cozinha, tivemos ainda a boa fortuna de que ninguém nos visse. Na verdade, a mais alta das sortes, porque em menos de um segundo chegaram uma gister videira chupando uns biscoitos e a mãe de Lenor. Os dois vinham sorrindo e ela logo disse à dona dos meus pensamentos, Vai lá dentro, filha, e traz as rosquinhas de alfenim que separei para os nossos amados padres. Num quarto de hora, voltamos à estrada e em menos de meia légua o magister videira dormia em cima da besta. Sozinho, em se enter com o que me distrair, comecei a viver um terrível martírio. Separado de Lenor, tudo eram tristezas e desolações. Só um pensamento me dominava, voltar para lá e ficar ao lado dela o maior tempo possível. Para isso, qualquer preço era pequeno, mesmo estudar latim. Os seus olhos verdes, os seus cabelos negros, a sua pele branca, tudo eram só lembranças, o que vale dizer dores e torturas. Para abrandar meu sofrimento, peguei uma das rocinhas e a fui mastigando com vagar, porque, como disse santo Ernufo, se a vida não é doce, come doces. Chegando ao seminário, principiei a escrever uma muito longa carta para Lenor em que falava do meu penar, da minha angústia, das minhas saudades, da felicidade que tinha em sentir tudo isso. Mas era trabalho inútil, porque mal avançava uma linha e logo vinha o rosto da minha senhora tomar minha mente e impedir que a pena avançasse. Não preciso dizer que errei no canto, que me distraí nas rezas e que só dormi quando o cansaço era tal que me custava manter abertos os olhos. Porém, vindo amanhã, toda a minha alegria desapareceu como um acontecimento que é muito de se lamentar. Enquanto ia pelo corredor, a caminho das matinas, o mestre de disciplina agarrou-me pelo braço e levou-me com toda a pressa à sala do magister videira. Eu logo vi que não eras pau de boa lenha, disse ele com uma cara. Eu lhe perguntei o porquê daquela ira, mas ele apenas respondeu que, se fosse por ele, queimava todos os da minha raça. Quando entrei na sala, lá estava ainda o prior e o padre econômico. Numa mesa havia um garrafão de vinho, biscoitos, ovos, uns fartéis e a cesta com as rosquinhas que trouxemos do castelo. Pediram então que me ajoelhasse. O magister videira ergueu-se e depois de olhar para os outros e sussurrar uma breve reza falou comigo assim. Tenho a impressão de que o noviço deveria ter feito a confissão ontem à noite. Foi como se o céu tivesse desabado sobre a minha cabeça. Meu coração desatou a bater, meus olhos não enxergavam nada e um suor frio nascia da minha testa. Descobriram tudo, pensei. Alguma serviçal deveria ter testemunhado o nosso ato e o havia denunciado ao senhor Fidalgo. Minha doce Lianor devia estar sofrendo, talvez sendo açoitada. Esses pensamentos todos passaram pela minha cabeça e eu aflito com aquela grandíssima opressão atirei-me ao chão e dei um belo que todos no convento ouviram. Perdão! Então reconheces que erraste e mereces ser castigado? Errei, errei, só peço que não toquem nela. Como poderíamos tocar, já perdeste para sempre. Deixei que o diabo guiasse as minhas mãos e também a tua boca. Também, também, terás que pagar por esse erro. Só eu devo ser castigado, ela não fez nada. Magistre Videira olhou-me então com grandes olhos, como se estivesse diante de um doido, mas não fiz caso disso. Abaixei a cabeça entre lágrimas, continuei minha confissão. A culpa foi toda minha, eu sugeri que fôssemos até a dispensa. Eu a seduzi como a viu serpente, eu a desnudei, eu me aproveitei de sua inocência e pequei contra sua castidade. Sei que já não sou digno de me tornar um pregador da palavra de Deus. Pagarei com devoção e ofertas mil vezes a penitência que me derdes. Voltarei à minha casa e manterei silêncio sobre isso. Apenas não castiguem a gentil Leonor, pois nunca houve criatura mais bela e virtuosa sobre o céu. Os padres olharam-se muito assustados e por um tempo não souberam o que dizer. Por fim, levantou-se o prior e pediu que eu também merguesse. Então falou comigo, Por caminhos tortuosos o Senhor nos faz ver coisas que os nossos olhos não podem enxergar, pois, como diz o salmista, o meu pecado está sempre diante de mim. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Disse Mestre Videira e eu completei dizendo Amém. Na verdade, no viço cosme nós o havíamos chamado para esclarecer isto. Deu-me então um bilhete escrito pela mãe de Leonor e que dizia o seguinte Meu bondoso prior, aí vão algumas rosquinhas de alfenim que preparei para o vosso santo deleite. São elas doze, como doze eram os apóstolos do nosso Senhor. Orei por nós. Como diz o bilhete, o meu bom ex-monge havia nascido uma rosquinha para cada apóstolo, porém, muito em seu ciso. O nosso Magistro Videira resolveu contá-las quando chegou ao convento, só achando onze. Era a confissão desse delito que queríamos ouvir da vossa boca, mas tamanha o poder de Deus e o seu cuidado em manter puro este lugar que te fez confessar uma ofensa muito maior. Glória em Eclésis, vai para tua cela. Passaram-se duas horas e eu endoidecido só pensava nas injustiças do destino. Não podia ser, caro conde, que um tão perfeito amor fosse perder-se por uma rosquinha de alfenim. Na solidão da cela rezava com fervor e sinceridade para Lianor, por mim e por outros mil milagres que nos livrassem da vergonha, gritando muitas vezes em altos braços, manda, Senhor, os teus anjos e liberta-me dessa terrível aflição. Porém, quando por fim a porta se abriu, vi entrarem por ela, não serafins, mas dois soldados do povoado e um deles me disse, vai soltando, jordeu fornicador, que vamos te emendar agora. E o outro, má forca que te enforque, filho da cornuda, vai aprender o que fazemos com quem abusa das mulheres. Eu me levantei e pedi que se sentassem para escutar minha história, mas todo o seu ouvir foi esmurrar minha cabeça até que suas mãos doessem. Quando acordei, já estava novamente em Lisboa, mas não na casa de meus pais como esperava e sim num calabouço. Que pela primeira vez fala de mim, muito se ouvirá. Estando no cárcere, ainda a sentir os golpes do destino dos soldados, passava as horas a imaginar o que seria de mim. Fosse Leonor sem nome de família, eu nada deveria temer, mas sendo seu pai nobre, bem podia ser que perdesse minha cabeça. Para consolar-me, considerei que, sendo judeu de nascimento e cristão por batismo, o Todo-Poderoso bem-poder ter ânimo dobrado para interceder em meu favor. Mas, pelo que vi depois, parece que considerou-me um duplo herege. Após duas semanas de prisão, soube por um guarda que todos os bens de meus pais haviam sido confiscados e eles haviam sido embarcados para Flandres, guardando a dor e a revolta por não lhes deixarem fazer nenhuma apelação. Não me concederam nem o favor de vê-los pela última vez e só vim a ter notícia deles muitos anos depois. Mas isso, pelo menos, aliviou minha tristeza, porque soube que puderam recomeçar sua vida na cidade grande onde envelheceram em paz e morreram como calvinistas. Delianor disse que corria o boato que estava trancafiada na casa do pai e que pensavam arranjar-lhe um casamento. Fiquei perturbado ao ouvir tais coisas e perguntei-lhe se poderia levar um bilhete para ela, mas o homem, muito sensatamente reconheço, não quis arriscar a vida pela causa de um prisioneiro. Por fim, falou que eu levantasse as mãos aos céus porque graças ao testemunho do Magister Videira dizendo que eu era o ótimo aluno, minha pena fora convertida de fogueira em degredo. E aconteceu que por ali fiquei ferrulhado sem ver nem os raios do sol nem a luz ainda mais fugurante dos olhos da minha honesta senhora, o que me partia o coração. Passava os dias numa sala miúda cercada de malfeitores e creio que se não fosse o fumo de alecrim que acendia teria morrido da peste. Era todo o meu comer uns pães duros, tripas cozidas e uma sopa muito rala. Digo, senhor conde, que essa merenda tanto mal me fez que por pouco não se acabaram ali mesmo os meus dias porque se os males do coração nos maltratam os do estômago nos matam. Assim foi até que ao cabo de dois meses veio um oficial e disse que eu fora matriculado para um embarque. Mesmo sabendo dos perigos do mar fiquei contente com a notícia pois já não suportava a escuridão, a sujidade, os ataques dos ratos e aquela ração do diabo. Da viagem que se aprontava soube que havia de fazer vela em março e que seu destino é nos palácios do grande Samorim nas terras em que os voltaram da viagem de Vasco da Gama diziam chamar-se Calicut. Do comandante uns diziam que seria Bartolomeu Dias outros que Duarte Pacheco Pereira e outros que Diogo Cão no que todos erraram porque ao cabo escolheu-se o Fidalgo que jamais havia subido numa embarcação. Já se passaram 36 anos desde esse dia senhor e deveis estar bem acostumado com as muitas histórias que contam das navegações mas não posso deixar de dizer-vos o quanto era grandiosíssimo o alvoroço que tomava conta da cidade pois não se falava em outra coisa a não ser nas riquezas dessas terras e também nos temperos de Mombassa Sofala e Melinde que podiam ser vendidos em Lisboa por 60 vezes o seu preço de modo que muitos vinham para embarcar e procurar remédio de vida faltando uma semana para levantar âncora chegou a prisão moído de pauladas um que se chamava Lopo de Pina como era natural de desenfadado logo tornou-se amigo de todos falava muito e onde eu só enxergava fadigas e trabalhos via ouro e riquezas não se cansava de consolar-me dizendo que éramos bem-aventurados pois enquanto muitos vinham das mais distantes partes do reino e dariam suas vidas para meter-se no Manaus nós iríamos às índias tentei de esperar nem pagar por nada falava que seríamos deixados nas terras do Samorim e ali depois de aprendermos a língua dos infiéis prosperaríamos no comércio das especiarias eu lhe respondia que isso era confiar demasiado na fortuna que para mim mais valia ser mendigo em Lisboa que degredado no meio de um povo em crel mas o poltrão dava-me as costas e cantava ir para a Goa é coisa boa ficar em Lisboa é vida à toa esse Lopo de Pina de quem ainda muito falarei parecia conhecer todas as cantigas desonestas que há no mundo e era dado as rombarias com uma semana de prisão tornou-se nosso embaixador reclamando da comida dos maus tratos não era alto mas mais que meão tinha olhos muito vivos bonita feição e cabelos a maneira de avermelhados era do termo de Videl e segundo nos disse estava ali por ter sido acusado muito injustamente da morte do próprio irmão este se chamava Nuno e no testamento deixado pelo pai ficaram com as melhores terras da família Lopo de Pina disse que essa injustiça não diminuiu o amor que tinha pelo irmão e que o acontecido fora apenas má fortuna estavam a caçar javalis e ao dar ele um disparo por obra do vento ou do demônio a seta desviou-se de maneira tal que em vez de acertar o pescoço do animal entrou pela orelha esquerda do irmão falou misto com lágrimas nos olhos e eu como ouvido abracei-o em que digo que me calo para que fale um diário digníssimo senhor conde durante a viagem que fiz pelo mar oceano pude dispor de algum papel de palha e um resto ele tinta com o que escrevi um pequeno diário de bordo tomaria liberdade de acrescentar tais páginas a essa carta pois acredito serem a mais eficaz e eloquente descrição daqueles dias talvez falte um pouco de estilo na escrita mas em troca terei o frescor dos sentimentos em peto e das observações em loco diário de viagem de Cosme Fernandes primeiro dia nove de março segunda-feira chegamos ao tejo pela manhã antes de embarcar olhava para os lados na esperança de encontrar Lianor caos e remédio das minhas tristezas quando estávamos a um tiro de besta da nau não sei se por efeito de muita tristeza ou da fome mas olhando para o céu vi que as nuvens tomavam a forma do seu perfeito rosto que apareceu sorrindo para mim aquela visão pôs-me num estado de tamanha sandice que desateia chorar e então reunindo todas as minhas forças olhei para o alto e arranquei do peito o mais potente grito que jamais dei em minha vida espera-me que eu me guardarei para ti mas quando pensava que ouvir sua maravilhosa voz respondendo lá de cima também eu me guardarei meu amado ouvi apenas a de um soldado inclemente que deu-me com um pau nas costas disse anda bode judeu foram estas as últimas palavras que ouvi em terras portuguesas antes de entrar nesta nau que vai comandada por Pedro Álvares Cabral fidalgo que jamais capitaneou um barco mas que está a comandar a maior esquadra já reunida em todos os tempos com treze naves muitíssimo bem armadas puseram-me num canto da embarcação juntamente com lopo de pina e outros vinte condenados que não conhecia partimos de Belém com bom tempo e mar tranquilo a grande cidade de Lisboa foi se apequenando a nossa vista até desaparecer ficando só os cumes da serra de Sintra e a grande cópia de caravelas navios, barcas, batéis, galeões almadias, bergantins e fustas que se amontoavam na ribeira mas isso tudo já se foi e nesse instante só estamos a ver águas e céu 10 de março eu e os outros degradados estamos amontoados no cavernão midanal perto de um lugar onde ficam as lonas estopas cordualhas e uns rodres de vinagre como só há aposentos para os oficiais à noite dormimos expostos ao tempo e sendo pisados pelos grumetes tudo cai novidade é grande maravilha ver a força das ondas a bater no casco e a multidão de golfinhos e peixes os marinheiros riem-se de nós e não perdem a ocasião de falar de monstros e tempestades outros contam em que não sopra o vento onde passa-se tão grande fome que os homens reviram os olhos e têm alucinações se queriam meter-nos medo conseguiram como nada sabemos uns dos outros andamos todos com feição de briguentos e isto fazemos a fim de parecer valentes mordi os lábios e franzi o senho durante toda a manhã o que me deixou com dores na cara porém à tarde o lopo de pina começou a falar ponteiras e fazer momices com isso desarmou o espírito de todos e à noite conversávamos como velhos amigos 12 de março se não fosse pela lembrança de meus pais e de minha amada hoje teria sido um dia feliz o mar esteve calmo e lopo de pina folgou com todos é um dos seus gracejos preferidos pôr-se a batizar as pessoas com novos nomes a um lavrador da serra da estrela que tinha um nariz grandíssimo apelidou narigueta a um oríveis barrigudo chamava de nove meses e assim por diante chegando-se a mim disse a todos que eu era estudante de teologia e depois de rezar numa língua que dizia ser a dos anjos falou tu és nosso bacharel e enquanto o mundo for mundo assim falarão de ti e por este nome serás lembrado em nomine domine per homia seculum seculorum amém passaram então a chamar-me bacharel e já ninguém diz Cosme Fernandes 13 de março hoje nos puseram a consertar os buracos de algumas velas a limpar os mastros lavar o convés e ajudar os calafates já estamos todos mais à vontade e sempre que podemos nos juntamos para conversar e contar histórias os homens que estão sendo desterrados comigo vieram de várias partes do reino e seus delitos e atos vergonhosos poderiam encher um livro maior que a suma teológica porém deles não posso me queixar seja porque a solidão do mar os torna bons seja porque as muitas incertezas sobre o futuro não lhes deixa tempo para serem maus são estes os seus nomes e as razões pelas quais foram desterrados Álvaro, Miguel e Gaspar Vaz por serem salteadores na região de Penafiel eram procurados havia três anos só conseguiram prendê-los porque depois de assaltarem um carregamento de vinho beberam o roubo em vez de vendê-lo no que foram encontrados desmaiados à beira da estrada Amador Frois por ter chamado um ouvidor de cu das gentes Antônio Rodrigues por ter matado um vendeiro Baltazar Gançoso por pregar que não há maldade em deitar-se com as filhas Vicente Colasso por ter encontrado sua mãe em desonesto recreio com o homem e tê-lo passado a fio da espada não reconhecendo por estar bêbado que o tal homem era o duque de Rabassal Simão Caçapo para pedir esmolas Luiz de Moura por levar o povo de Boa Vista a espancar um coletor de impostos Joaquim do Penozinhos ao cunhado nove meses por ter matado a mulher que muito roncava contou que já ia há oito anos que sonhava com furacões e que não se arrepende do que fez Jacome Reus que se dizia boticário por ter inventado um laxante que matou mais de vinte pessoas em Torres Vedras Duarte Landiove por ter propagado os poderes de um preto seu escravo que fazia feitiçarias de amor por trinta réis e Valério de Arcassi que era notário por ter posto nomes maus nas cartas que os marinheiros lhe pediam que escrevessem para suas mulheres 16 de março hoje demos vista das Ilhas Canárias e muito nos regozijamos depois com o céu limpo navegamos a pique até chegar a Cabo Verde até agora nenhuma tempestade nos sobreveio e com isso vamos bem confortados na esperança de chegar com vida às Índias onde cada um dará solução aos seus males como não há muito o que fazer a bordo fomos aos dados venceu João Ramalho que fala pouco mas joga com arte devo-lhe 12 réis por não termos moedas Lopo de Pina anota tudo em papéis para que os acertos se façam em gol perdeu ele 95 réis 24 de março depois de uma semana de muitos enjôos e não menos vômitos torna a escrever estamos chegando na vizinhança da linha imaginária que os sábios dizem dividir a terra os grometes murmuram entre si que as águas começarão a ferver e as naus queimarão isso nos assusta pois aumenta grandemente o calor e a nossa roupa já se gruda a pele Antônio Rodrigues chegou a se jogar ao mar porque disse que queria morrer nele ainda frio porém foi resgatado 25 de março atravessamos a linha que divide o mundo e nada nos aconteceu louvado seja o senhor 28 de março hoje passamos o dia a conversar sobre as várias terras que há abaixo da linha as quais ninguém conhece a não ser de ouvir dizer Jacome Royce falou que gostaria de ir às ilhas afortunadas onde há uma nação de grande adiantamento lá disse ele minhas experiências me dariam riquezas e nomeada Valério de Arcace disse que iria procurar uma ilha que se chamava de São Brandão onde o ouro era tanto que podia ser achado a um palmo debaixo da terra João Ramalho só não queria ser deixado na ilha do Pranto Eterno onde todos passam o dia a se lamentar Afonso Ribeiro morria por naufragar na ilha de 100 mil mulheres que até hoje não se sabe ao certo onde fica porque os marinheiros que lá chegam jamais voltam para dar notícia nove meses diz que faria companhia Afonso desde que as mulheres de lá não roncassem Simão Caçapo preferia que a portássemos na terra da juventude onde nunca envelheceria e Vicente Colasso dizia que qualquer lugar onde não houvesse nem muito frio nem muito calor lhe bastava e que só tinha medo de cair na ilha do inferno onde há montanhas de gelo e Judas guarda as portas da casa do diabo Lopo de Pina encarnecia de todos e dizia que era melhor ir para as índias de onde vinham as especiarias e que isso era coisa vista e não fantasias 30 de março estou com uma tremenda caga-merdeira ponho essa enfermidade nas contas dos infinitos biscoitos que comemos porque já não nos dão mais carne e legumes por estarem em corrupção e as galinhas são só para os capitães esse biscoito é na verdade uma porção de farelo com pelos de rato e pernas de barata são muito fedorentos e como ficam em panhões pouco arejados logo adquirem bolor contudo a doença não foi de toda má pois cuidando dos males do corpo acabei por esqueceros do espírito digo que tudo na vida são dores e é feliz aquele que tem grande variedade delas pois assim ainda que não sofra menos tem fado não sofre 31 de março perdeu-se a parte inicial referente a este dia e então o preto veio nos trazer a ração de biscoitos e logo que deu as costas conversei com Jacome Ruiz sobre o porquê de haver homens dessa cor no mundo ele diz que são assim por causa do sol forte que bate em suas terras o que acaba por torrar-lhes a carne Antônio Rodrigues que ouviu a conversa ficou com medo de enegrecer de tanto estar ao sol e foi para o cavername diz que vai ficar ali até o final da viagem para depois não ser vendido como escravo 3 de abril hoje choveu e passamos o dia no convés para dar lugar aos marinheiros no cavername na falta de melhor assunto ficamos a discutir sobre qual seria a forma do mundo Rui Quintal disse que a terra é plana e está sustentada sobre duas grandes tartarugas pois viu uma ilustração com esse desenho em elvas Gil Fragoso concordou com ele porém disse que a terra não devia estar apoiada sobre tartarugas mas sobre elefantes pois todos sabem serem os elefantes muito mais fortes do que as tartarugas para que não tomassem por parvo citei Ptolomeu Antílco que escreveu que o globo terráqueo flutua mergulhado na água pela metade Simão Caçapo disse que éramos todos estúpidos porque no mapa que vendeu a terra era redonda como uma maçã Jacome Ruiz disse ter ouvido que um grande comandante de nome Colombo provara que o mundo tinha a forma não de uma maçã mas de uma pera e que na parte mais alta ficava o paraíso nove meses disse que se o mundo deve espelhar o criador deve ter a forma de um triângulo ou de uma pirâmide pois são três as pessoas de Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo e explicou ainda que no alto da pirâmide fica Jerusalém a maioria aplaudiu essa teoria como a mais acertada mas Pires Gatão falou que isso era uma asneira pois se assim fosse estaríamos sempre caindo o mundo abaixo e a água já teria escorrido pelos lados oito de abril já estamos viajando há um mês e o desespero toma conta de todos o único fazer que nos resta são os dados embora os padres nos proíbam de jogar Lopo de Pina já é o maior devedor e só João Ramalho terá de pagar três mil e quinhentos réis disse que honrará seu débito tão logo chegue a Goa e se transforme num rico mercador foi a primeira vez que ouvimos a risada de João Ramalho que é sisudo feito um mastim 10 de abril Santo Ernufo observou na parte final do tomo primeiro da ópera Stultorum que a monotonia é a mãe do desespero e posso afirmar que não há tonteria nessa afirmação a falta do que fazer está quase de charme louco se pelo menos houvesse uma ilhota para observarmos isso já nos daria assunto e ocupação quase chega a preferir que a nau fosse a Remus porém no tomo segundo da mesma obra Ernufo observou que se a monotonia é a mãe do desespero também é tia da filosofia lembrei-me disso porque passei todo dia a raciocinar e desenvolvi uma teoria que me pareceu de muito boa lógica sua premissa é a seguinte dois são os órgãos que comandam os homens o cérebro e o estômago o cérebro é a morada das ideias altas como os raciocínios e as deduções tanto isso é verdade que não é raro que nos doa a cabeça depois de muito pensarmos num problema da aritmética ou de lermos várias páginas de São Tomás mas há também o estômago onde se abrigam as ideias baixas como a sede o calor a fome e o frio o ódio e a paixão os seguidores de Hipócrates onde perguntar por que essas ideias teriam morado no estômago e não nos miolos junto com as outras e eu não lhes daria apenas uma resposta mas duas na primeira diria que quando sentimos fome ou sede é enchendo o estômago que acessamos também o frio diminui se comemos e nos refrescamos ao mandar líquidos para as físceras do mesmo modo a paixão nos dá um frio na barriga e quando é ódio o que sentimos embrulha-nos o estômago na segunda argumentaria que todas essas coisas o frio e a fome a sede e o calor o ódio e a paixão nada mais são do que apetites seja de roupas ou comida água ou vento vingança ou coito e como sabe qualquer párvio os apetites tem lugar no estômago 13 de abril nesses dias vai tudo com a graça de Deus não vimos tempestades e rendemos com a nereida galateia de modo que navegamos sem grandes pesares nem maiores alegrias tenho a barba e os cabelos muito compridos e minha pele está curtida como a de um mouro hoje o capitão mandou chamar Duarte Pacheco Pereira que vai numa das naus da armada como estava logo acima delas a consertar uma vela pude ouvir o que conversava o capitão lhe disse que o alimento já rareia e perguntou se ainda demoravam muito para chegar Duarte Pacheco respondeu que ficasse tranquilo porque pelo que lembrava era coisa de dez dias não entendi porque disseram isso pois pelas minhas contas temos ainda três meses de mar antes de avistarmos os palácios de Samorim 16 de abril já há doentes na nau e começam a sofrer delírios uns dizem que a peste vem do comer apenas biscoitos outros que dá água salobra e uns outros que isso é por causa da malícia dos ares pestíferos a enfermidade que os ataca faz caírem os dentes e crescerem as gengivas de um modo tão medonho que ficam disformes como os monstros dos bestiários é uma chaga muito maligna porque ficando sem a dentição e com as carnes da boca inflamadas nada podem comer e morrem em poucos dias o padre sangrador ordenou que cortassem as partes inchadas dos doentes a fim de lhes purgar o sangue corrompido mas isso de nada adianta e hoje morreram três homens dentre eles o nove meses nas vésperas lançamos seu corpo às águas 17 de abril passei a noite de ontem a pensar em Lianor e em como farei para tornar a vila tão logo ponho os pés em terra falei com o Moro que ia conosco e era conhecedor das terras da Lempérsia disse-lhe que planejava sair de Goa juntar-me a uma caravana de beduínos e cruzar as veredas da Arábia até chegar a Damasco de onde poderia subornar os turcos para seguir num barco até Gênova ele me disse que fizesse o que bem entendesse mas que a chance de sobreviver às tempestades escapar dos salteadores achar clemência no coração dos otomanos e por fim chegar vivo em Lisboa era de uma em mil ao ouvir isso fui até a murada e derramei duas lágrimas que caíram ao mar lembrando-me os versos de Tristão Machado perdi-te amiga e pus-me a chorar e assim dias passei quem sabe um ano tantas foram as lágrimas a derramar que quando vi tinha chorado o oceano a tristeza daqueles versos deixou-me em tão profunda melancolia que tive vontade de atirar-me às águas e dar cabo de minha vida amanhã morrerei 18 de abril não morri o homem precisa de poucas alegrias para crer na vida e ter a certeza de que é abençoado por Deus bela é a existência louvado seja o Senhor hoje pela manhã enquanto dava o giro pelo convés para escolher de onde daria meu salto para o mistério armou-se uma acerração que logo nos cobriu por riba e pelos lados de maneira que não se enxergava mais que um palmo à frente do nariz por baixo as coisas não iam melhores e as águas nos atiravam de um lado para o outro como muitos diziam que o mundo tinha forma de tábua e acabava numa queda d'água concluímos que a névoa e a agitação do mar eram sinais de que nos aproximávamos do grande precipício nunca poderei dar conta de escrever o que aconteceu naquele momento porque os homens começaram a correr em grande desespero para todos os lados clamando por São Pedro Gonçalves e gritando salva salva ó corpo santo muitos jogavam coisas ao mar como que arrependidos da sua cabeça e Lopo de Pina jogou até mesmo a folha em que marcava as dívidas dos jogos outros corriam em busca dos padres e chorando queriam confessar-se era tão grande aflição que uns subiam por cima dos outros e um moço de convés foi passado ao fio de espada porque queria comungar antes de um arcabuseiro pegaram então os padres uma imagem da Virgem do Rosário e para que os homens quietassem começaram a entoar ladainhas e pô-los em bom arranjo no entendimento de que fariam correr uma procissão diante da serenidade dos santos homens fomos aos poucos nos acalmando e como no milagre a dita procissão ordenou-se e deu uma volta inteira pela nau com grande vozearia de cânticos e orações misturadas sem nenhum regimento e assim foi que depois de terem dado quarenta voltos que é o exato número de anos que o povo judeu ficou a vagar pelo deserto começou o nevoeiro a dissipar-se depois de mais sete voltas que são as pragas do Egito já podíamos ver com clareza e logo divisamos as outras embarcações então demos grandes louvores ao senhor 19 de abril alguns homens quiseram pegar-se com o lopo de pina por haver jogado fora o papel em que se marcavam as dívidas de dados mas ele disse que assim fez porque o nevoeiro havia sido uma prova da ira de deus contra o jogo João Ramalho e Valério de Arcassi ficaram muito contrariados mas a maioria aceitou a explicação de boa fé eu que mais devia do que tinha receber caleme mas à tarde na hora da ração perguntei-lhe se era verdade que havia jogado fora o papel por certemente a deus ele respondeu que entre a dívida com os homens e a dívida com o pai celeste preferia pagar a segunda ia dizer eu alguma coisa mas assustei-me com um verme esbranquiçado andando no meu biscoito antes que jogasse ao mar porém lopo de pina de pronto o pegou e comeu em seguida ainda de boca cheia falou que todo o mistério do homem é que ele precisa comer pois se não come morre e morrendo é ele que vira comida então perguntei quer dizer que é melhor estar com vermes na barriga do que estar na barriga dos vermes e ele respondeu isso é o mundo meu bacharel quem não come é comido 22 de abril logo de manhã alguns furabuchos voaram por sobre as naus e com isso agitaram-se todos por serem estes sinais de proximidade de terra isto era por volta da hora nona e aconteceu que um soldado deu-me um pontapé e mandou-me ir consertar uma vela que tinha se rasgado subi até o cesto de gávea e então aconteceu-me algo de que muito me orgulho e demonstra que o Altíssimo ao menos uma vez voltou os seus grandes olhos para mim e foi isso que avistei ao longe o cume de um monte e depois dele logo atrás umas serras com toda a força gritei então terra à vista olhando para baixo vi que o converso estava cheio e havia enorme alvoroço de modo que os degredados os marinheiros e os padres abraçavam-se não se importando com hierarquia ou odores navegando naquela direção vimos que se tratava de uma ilha que o capitão Cabral deu por bem nomear Vera Cruz tem ela muito arvoredo e assim nos alegramos e demos graças a Deus porque nos mandava frutas e água fresca então com muito gosto jogamos o resto dos biscoitos ao mar continua e aí e aí Obrigado.